Quem é que cuida de você Quando todos dizem não Quando todas as portas se fecham E em teu peito bate a solidão Quem é que enxuga as tuas lágrimas E te ajuda sempre a caminhar Quem é que está sempre contigo Aonde quer que você vá E faz nascer feliz um novo dia E transforma as trevas em luz E tem um nome sobre todo nome O nome é Jesus Ele é Jesus Quem crê nesse nome não perde batalhas Ele é Jesus Crê nesse nome Ele nunca falha Por esse nome Muitos são libertos Pois a vitória conquistou na cruz Venceu a morte Quebrou as algemas O nome é Jesus Quem é que cuida de você No trabalho ou na multidão Quem é que supe a sua mesa E não deixa de faltar o pão Quem é que olha pra você E te ajuda sem ter interesses E é amigo pra todas as horas E diga que nome é esse Que faz nascer feliz um novo dia E transforma as trevas em luz E tem um nome sobre todo nome E tem um nome sobre todo nome O nome é Jesus Ele é Jesus Quem crê nesse nome não perde batalhas Ele é Jesus Crenha nesse nome Ele nunca falha Por esse nome Muitos são libertos Pois a vitória conquistou na cruz Venceu a morte Quebrou as algemas O nome é Jesus Venceu a morte Quebrou as algemas O nome é Jesus Venceu a morte Quebrou as algemas O nome é Jesus Na vida Existem problemas Eternos dilemas Em nosso viver Eu sei Você foi ferido Se sentiu vencido Pela dor e o sofrer Pela dor e o sofrer Vai Levanta a cabeça Pois Deus está contigo Te fará vencer Derrotar o inimigo Não chore Não tema Você é vencedor Você é vencedor Eu sei Que a luta é grande Mas Deus é maior Não fique assim Você não está só Deus está contigo Meu querido irmão Se creres Tu terás vitória E verás a glória O Senhor O Senhor hoje aqui Entrega A Deus Teus problemas Os teus dilemas Não sofra assim Vai Levanta a cabeça Pois Deus está contigo Te fará vencer Derrotar o inimigo Não chore Não chore Não chore Não tema Você é vencedor Eu sei Que a luta é grande Mas Deus é maior Não fique assim Você não está só Deus está contigo Meu querido irmão Eu sei Que a luta é grande Mas Deus é maior Não fique assim Você não está só Deus está contigo Meu querido irmão Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que a luta é grande A humanidade Caminha sim Guerras e mais guerras Conflitos sem fim Cresce a violência O crime bruta E no terceiro mundo A fome animal Pelo mundo a morte o pronto A dor que vem de irmãos Pintam suja o manchão De vermelho a terra o chão Até se formam e mandam O mundo nesse jogo Governos paralelos Afrontam o povo Padece a humanidade Sem paz, sem amor, sem luz O mundo só será feliz Com Cristo Senhor Jesus A humanidade A humanidade Caminha sim Guerras e mais guerras Conflitos sem fim Cresce a violência Cresce a violência O crime bruta E no terceiro mundo A fome animal Pelo mundo a morte o pronto A dor que vem de irmãos Pintam suja o manchão Pintam suja o manchão De vermelho a terra o chão Até se formam e mandam O mundo nesse jogo Governos paralelos Afrontam o povo Cresce a violência Podesse a humanidade Sem paz, sem amor, sem luz O mundo só será feliz O Cristo Senhor, Jesus A humanidade Sem paz, sem amor, Senhor O mundo só será feliz O Cristo Senhor, Jesus Eu sinto em mim O teu amor Dia após dia Crescer Nada é tão bonito Quanto esse amor Nosso tempo passa a vida Nosso tempo passa a vida Eu te amo mais, Senhor Eu te amo mais, Senhor Cuide minha alma Com louvor Eu te amo mais, Senhor Eu te amo mais, Senhor Quando juntos para sempre Quando juntos para sempre Iremos ficar Luz da manhã Luz da manhã O brilho do sol é o teu amor, se põe toda a treva, toda a dor. O brilho do sol. O brilho do sol, se põe toda a treva, toda a dor. O brilho do sol, se põe toda a treva, toda a dor. O brilho do sol é o teu amor, se põe toda a treva, toda a dor. O brilho do sol é o teu amor. O brilho do sol é o teu amor, se põe toda a treva. Ele te conhece muito bem. Conhece os seus segredos, seus temores, sabe o que se passa com você. Conhece a sua angústia e suas dores, ele sabe do seu dia a dia. Te guarda e você não quer entender. Você nem diz ao menos obrigado, mas saiba ele se importa com você. Ele chora quando você chora, sente a sua dor, o seu sofrer. Padeceu, morreu lá numa cruz, por amor fez tudo por você. Quantas vezes ele te livrou e você pensou ser um acaso. Uma coincidência e nem ligou, nem se apercebeu, fez pouco caso. Seu amor é grande por você, suas mãos estão bem estendidas. Quer te dar amor, te dar perdão, entregue a ele agora a sua vida. Ele chora quando você chora, sente a sua dor, o seu sofrer. Padeceu, morreu lá numa cruz, por amor fez tudo por você. Ele chora quando você chora, sente a sua dor, o seu sofrer. Padeceu, morreu lá numa cruz, por amor fez tudo por você. Ele chora quando você chora, sente a sua dor, o seu sofrer. Padeceu, morreu lá numa cruz, por amor fez tudo por você. Ele chora quando você chora, sente a sua dor, o seu sofrer. Padeceu, morreu lá numa cruz, por amor fez tudo por você. Por amor fez tudo por você. Por amor fez tudo por você. Não faz tempo eu vi você, cheio de vida e juventude, e alegria, e alegria. Eu lembro dos seus olhos, quanta esperança. Se perderam pelo tempo, pouca coisa lhe restou. E o que fizeram com você, amigo, quem lhe mostrou, quem lhe mostrou esse caminho? E você foi e não voltou, me disse valeu a pena, amigo, fazer essas viagens. Parti pra não mais voltar, fabricar outras realidades. Parti pra não mais voltar, fabricar outras realidades. Jesus enxuga as lágrimas e aquece o frio. Ele é o caminho pra você seguir. Você é muito jovem e ainda é cego pra ficar assim. Ele corta a lança, quebra os grilhões. Sara corações, basta você querer. E ele muda tudo, ele tem perdão pra você. E o que fizeram com você, amigo, quem lhe mostrou esse caminho? Que você foi e não voltou, me disse valeu a pena, amigo, fazer essas viagens. Parti pra não mais voltar, fabricar outras realidades. Jesus enxuga as lágrimas e aquece o frio. Ele é o caminho pra você seguir. Você é muito jovem e ainda é cego pra ficar assim. Ele corta a lança, quebra os grilhões. Sara corações, basta você querer. E ele muda tudo, ele tem perdão. Pra você. E ele muda tudo, ele tem perdão. O superário que vai pro trabalho lutar pelo pão. Cuida do trabalhador e do lavador que curte o chão. Cuida do caminhoneiro que o amor inteiro roda o país. Deus é tão bom. Ele cuida sim do bombeiro e do carpinteiro de você, Arir. Cuida também do pedreiro, velho, do jovem e do guri. Do preto, do pobre, do branco, daquele que tem aqui posição. Dinheiro não. Meu Deus não faz acepção. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Ele é amor. Deus é tão bom. É protetor. Deus é tão bom. Ele é amor. Deus é tão bom. Ele cuida do enfermeiro, cuida do órfão do menino de rua. Ele cuida do viciado que vive drogado no mundo da lua. O guarda que guarda sua casa, é ele quem guarda com todo o amor. Deus é tão bom. Ele cuida do que acredita em sua palavra, sem duvidar. Cuida também do que crer, mas da provação pensa em desanimar. Seu amor é tão grande, é tão forte, não tem limite, não há outro igual. Ele faz chover. Sobre o bom e o mal. Deus é tão bom. Ele é amor. Deus é tão bom. É protetor. Deus é tão bom. Ele é amor. Deus é tão bom. É protetor. Deus é tão bom. Ele é amor. Deus é tão bom. É protetor. Deus é tão bom. Ele é amor. Deus é tão bom Essa corrente de fé Obe a mão do Senhor E Ele irá operar Nos dando assim a vitória Mostrando sua glória Aqui nesse lugar Essa corrente de fé Obe a mão do Senhor E Ele irá operar Nos dando assim a vitória Mostrando sua glória Aqui nesse lugar Quando a gente ora Algo acontece Deus derrama a graça E nos fortalece Quando a gente ora O inferno teme O inimigo foge Quando a gente ora Essa corrente de fé Obe a mão do Senhor E Ele irá operar Nos dando assim a vitória Mostrando sua glória Aqui nesse lugar Essa corrente de fé Obe a mão do Senhor E Ele irá operar Nos dando assim a vitória Mostrando sua glória Aqui nesse lugar Aqui nesse lugar Aqui nesse lugar Quando a gente ora Quando a gente ora Vidas são curadas E os grandes problemas Se transformam em nada Quando a gente ora Laris são perfeitos Deus ordena a bênção Quando a gente ora Essa corrente de fé Essa corrente de fé Obe a mão do Senhor E Ele irá operar Nos dando assim a vitória Mostrando sua glória Aqui nesse lugar Essa corrente de fé Obe a mão do Senhor E Ele irá operar Nos dando assim a vitória Mostrando sua glória Aqui nesse lugar Essa corrente de fé Obe a mão do Senhor E Ele irá operar Nos dando assim a vitória Mostrando sua glória Aqui nesse lugar Aqui nesse lugar Essa corrente de fé Obe a mão do Senhor E Ele irá operar Nos dando assim a vitória Mostrando sua glória Aqui nesse lugar Música O amor é um dom supremo, faz a vida ser melhor. O amor é forças para quem quer vencer. O amor é paciente, o amor é vencedor. É feliz quem tem em si o dom do amor. O amor supera tudo, vencedor, será ferido. O amor supera a morte, pois é vida. O amor tudo suporta, o amor é vencedor. O amor é feliz quem tem em si o dom do amor. Amar, sempre amar. Jesus, assim ensinou. O amor é sofrendo o dom do Senhor. Amar, sempre amar. Amar, sempre amar. Jesus, assim ensinou. O amor é sofrendo o dom do Senhor. O amor supera tudo, vencedor, será ferido. O amor supera a morte, ele é vida. O amor tudo suporta, o amor é vencedor. É feliz quem vence o dom do amor. Amar, sempre amar. Amar, Jesus, assim ensinou. O amor é o supremo dom do Senhor. Amar, sempre amar. Amar, Jesus, assim ensinou. O amor foi o supremo dom do Senhor. Amar, Jesus, assim ensinou. Dá pra ver no meu olhar o quanto eu gosto de você. Que o que sinto por você é tão sincero. Que você veio pra ficar aqui no peito. Cada vez me apego mais, mais e mais a você. Deus te pôs em meu caminho, pra me completar. Você é a minha metade. Pobre graça do Senhor, que deu junto nas nossas vidas. Em nome do amor. Mas cada vez mais te amo, cada vez mais te amo. Mas cada vez mais te amo. Cada vez mais te amo. Cada vez mais me apego mais, mais e mais a você. Deus te pôs em meu caminho, pra me completar. Você é a minha metade. Você é a minha metade, pobre graça do Senhor, que deu junto nas nossas vidas. Em nome do amor. Pois cada vez mais te amo. Cada vez mais te amo. Pois cada vez mais te amo. Cada vez mais te amo. Pois cada vez mais te amo. Pois cada vez mais te amo. Cada vez mais te amo. Eu sinto que você não tá legal E a tristeza tomou conta de você Tanta coisa você faz Tentando preencher Esse vazio que insiste em crescer Há muito que você procura em vão Ser feliz e não consegue encontrar Essa tal felicidade O caminho pra paz E nada que você faz me satisfaz Eu sei que você tem chorado E vivido na solidão Mesmo quando se encontra No meio da multidão E a vida tá passando logo E você ainda não achou A paz que você procura Tudo que você sonhou Só em Jesus Você pode ser feliz Encontrar perfeita paz Pois só Cristo satisfaz O seu amor É tão grande amigo Entre os braços de Jesus Pois ele é O abrigo Há muito que você procura em vão Ser feliz e não consegue Encontrar Essa tal felicidade O caminho pra paz E nada que você faz Te satisfaz Te satisfaz Eu sei que você tem chorado E vivido na solidão Mesmo quando se encontra No meio da multidão A vida tá passando logo E você ainda não achou A paz que você procura Tudo que você sonhou Só em Jesus Você pode ser feliz E encontrar perfeita paz Pois só Cristo satisfaz O seu amor É tão grande amigo Entre os braços de Jesus Pois ele é o abrigo Só em Jesus Você pode ser feliz E encontrar perfeita paz Pois só Cristo satisfaz O seu amor É tão grande amigo Entre os braços de Jesus Pois ele é O abrigo O abrigo O abrigo